O Programa de Novas Tendências de Pesquisa de Mercado está estruturado em três módulos complementares. O módulo do Grupo de Foco aborda os procedimentos de planeamento e execução da recolha e análise qualitativa e aprofundada de dados em contexto social de formação, da decisão, da emoção e da avaliação da experiência de consumo. Este conhecimento é essencial para ir além das evidências transmitidas pelos estudos de mercado tradicionais de comunicação direta. Os procedimentos qualitativos de comunicação são complementados com o módulo de observação onde se aprofunda o conhecimento para além daquilo que os consumidores verbalizam de forma limitada. Este módulo divide-se em duas partes essenciais. Observação neurológica, em que se abordam metodologias específicas de cariz psicofisiológico de estudo do comportamento humano em contexto de consumo e de experiência de uso, por exemplo, através do eye-tracking. E também a observação direta e participante de cariz etnográfico, em que se analisam e aplicam procedimentos de obtenção de dados e interpretação integrada dos significados que permitem descobrir novos usos dos produtos, sentidos de experiências e manifestações de cocriação de valor que estão para além das evidências superficiais do comportamento do consumidor. E porque hoje em dia a maior parte dos consumidores é influenciada e toma decisões em contexto online, o módulo de pesquisa de marketing digital analisa e aplica os melhores procedimentos para promover a interação e análise do mercado e do consumidor digital e de definir métricas objetivas do desempenho ajustadas à realidade.